Música Estamos assistindo uma corrida por mercados entre os Estados Unidos, seus aliados europeus e japoneses, versus sua principal concorrente, a China. É uma disputa por quem concentra e acumula mais capital. Porque quem tem mais capital, manda no mundo. Os Estados Unidos apostam suas fichas no Tratado Transatlântico, que tem por objetivo reduzir todas as tarifas, leis e regras que protejam a natureza e principalmente os encargos sociais e salariais dos trabalhadores em seu território e de seus aliados. Ao mesmo tempo, os norte-americanos estão fechando o cerco contra a Rússia, com o objetivo de enfraquecê-la e reduzir sua influência econômica, em especial em relação à produção de energia, petróleo e gás, que abastece a maior parte dos países europeus. Seu plano é fortalecer as empresas e o sistema financeiro americano e europeu para continuar dando as cartas no mundo. Enquanto isso, o dragão chinês se beneficia do regime de capitalismo de Estado, em que o Estado controla a economia através do controle de capitais, de câmbio, comércio exterior e planeja o seu crescimento, dando um dinamismo superior aos seus capitalistas. E a inexistência de organizações dos trabalhadores, independente do Estado, aprofunda a exploração da força de trabalho. Por isso, a China está crescendo mais que qualquer outra economia e ameaça ultrapassar os Estados Unidos como a maior economia do mundo. Para garantir seu plano de crescimento, a China necessita de mais e mais matéria-prima, terras e novos mercados. Por isso, seu objetivo é entrar, contudo, nos países africanos e na América Latina. Em nosso continente, alguns dados chamam a atenção. Entre 2000 e 2012, o comércio entre a América Latina e a China aumentou de 12 bilhões para 250 bilhões de dólares, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. A China mantém, com diversos países da região, convênios e acordos para a venda e transferência de tecnologia. A Bolívia já enviou 74 cientistas espaciais que receberam treinamento na China para o lançamento do satélite Tupac-Catari. A Venezuela fez o mesmo com uma centena de cientistas que trabalharam nos dois satélites venezuelanos, Simón Bolívar, em 2008, e Miranda, em 2012. E com o Brasil e a Argentina, já existem acordos para a construção de satélites. Outro projeto estratégico da China com a Rússia para a região é a construção de um canal alternativo ao Canal do Panamá em território nicaragüense. O valor deste megaprojeto é quatro vezes o PIB na Nicarágua, o que deve enfurecer os Estados Unidos. A última reunião dos BRICS, que ocorreu aqui no Brasil, dão o tom da disputa. A criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS para oferecer a países em desenvolvimento financiamento alternativo aos do Banco Mundial e do FMI, demonstra que a disputa pela hegemonia mundial passa por todos os terrenos, inclusive o do sistema financeiro, que desde o fim da Segunda Guerra Mundial sempre foi controlado pelos Estados Unidos e pela Europa. Para o Brasil, essa aproximação tem um ponto positivo, se levarmos em conta que o país é dependente do sistema financeiro que é controlado pelos Estados Unidos e pela Europa. Pela primeira vez na história do capitalismo, a China entra no cenário geopolítico para disputar a hegemonia mundial, fragilizando o bloco ocidental. A história já demonstrou que quando há disputas interimperialistas, abre brechas para o movimento socialista apresentar um projeto alternativo. Esta situação traz novos dilemas que a esquerda deve responder. Poderá a humanidade construir uma alternativa ao sistema capitalista destrutivo, apontando para o socialismo? Ou vamos entrar num período de decadência da civilização, onde o capitalismo vai criar formas de dominação cada vez mais perversas no meio do caos? Nesta disputa pela hegemonia entre os Estados Unidos e a China, quem perde dos dois lados são os trabalhadores. Independente de que bandeira, o capital necessita atacar mais e mais a classe trabalhadora, reduzindo o valor do trabalho em todo o mundo. Portanto, temos que nos preparar para enfrentar mais terceirizações, mais flexibilização, mais criminalização dos movimentos sociais e mais retiradas de direitos. A fragmentação da classe e dos povos oprimidos tem que ser combatida. Temos que reorganizar nossa classe para enfrentar os novos desafios, porque as lutas não param. Grandes mobilizações em todo o mundo têm mostrado que a construção e a unificação das lutas, a resistência e a construção de outros parâmetros de produção, distribuição e consumo, podem nos levar a um mundo justo e em harmonia com a natureza. Legenda Adriana Zanotto